Vamos falar agora de solidariedade, mais especificamente da maratona de solidariedade que já é neste domingo. Neste domingo acontece a carreata, que é um dos pontos altos da campanha. Eu vou sentar já aqui, porque para dar mais detalhes de como vai ser a carreata, nós temos a presença aqui do Hamilton Vieira, presidente da Associação de Rádio Operadores de Joinville. Boa tarde, Hamilton. Seja muito bem-vindo aqui no Vermais novamente. Boa tarde, Tadiana. E Hamilton, como é que vai ser então essa carreata? O que vocês estão preparando para este domingo? Nossa carreata não é a primeira, né? A gente espera realmente mais um sucesso com essa outra. Com certeza será um sucesso. Nós vamos estar nos concentrando lá na Associação de Rádio Operadores de Joinville às 8 horas da manhã, com previsão de saída às 8h30 e vamos percorrer os bairros aqui do Guanabara, Itaú, Agulhas Negras, ali a Monsergercino, tem todas as ruas que a gente sempre está passando, né? A pessoa já está nos esperando lá, estão sempre esperando para fazer essas doações. E a gente quer fazer um grande convite a essas pessoas que estão, que nos ajudam, nossos parceiros. Se você no domingo não tem nada para fazer, doa um dia nesse dia, nesse domingo, venha participar com a gente, se juntar a nós. Com certeza fará a grande diferença. Eu acho que não seria nem assim. Você não tem nada para fazer. Olha só, você tem uma coisa melhor ainda para fazer, participar da Maratona da Solidariedade. Não é melhor assim? Com certeza. E nós temos lá, no domingo, saímos todos os motociclistas, os clubes de jupeiro, bugueiro, batalhão vai estar lá junto também, são várias entidades que vão estar junto com a gente, né? E a gente faz essa arrecadação, depois montamos as cestas básicas, juntamos todo mundo também nessa cesta lá e a gente faz aí para as pessoas, se você não puder doar uma cesta básica, doe meia cesta. E se não puder doar meia cesta, doe um quilo de alimento. Que juntando com todos os outros a gente vai conseguir fazer. De grão em grão, né? Com certeza. A galinha enche o papo. E como é que funciona essa carreata, né? Os carros vão andando devagarinho, daí as pessoas vão doando. A Milton, achei muito legal. É, a gente sai com o trio elétrico, né? A carreata, saem os motociclistas, o pessoal a pé, que é esse que faz a diferença. A gente sai nas ruas, nas laterais e vão arrecadando, colocando os carros pequenos, depois a gente passa para os carros maiores, né? Olha. E a gente está com uma grande perspectiva que vai ser uma grande carreata novamente, mais uma, como sempre foi, né? Então, a gente só está... Deixar um convite para os nossos associados, simpatizantes, amigos, você que não é sócio, que não é amigo, mas que queira realmente fazer a diferença nesse dia, junte-se a nós. Todo mundo pode participar. Qualquer um. De manhã lá nós estamos esperando com o belo de um café. E no retorno, que é previsto para as 14, 14h30 ali, a gente vai estar também recepcionando com o risoto oferecido lá para todos os participantes. E, Hamilton, uma pergunta importante. O evento sai com chuva e sem chuva? Primeiro que não vai chover, né? Não, com certeza. Já tem um pacto lá com São Pedro, está tudo certo. Mas com chuva ou sem chuva, a gente vai acontecer. Acontece. Nós não temos nenhuma outra data, né? Mas não vai chover, não. A gente já começamos com a reata com chuva e terminamos com um belo de um sol. Olha só que maravilha. É um evento abençoado, literalmente. Com certeza, abençoado. Muito abençoado. Então, a partir das 8 horas da manhã, Hamilton? Lá na Arroge, lá. A Associação Diário Pedro de Joinville, ela fica localizada na rua José Elias Giuliani 275, ali no Boa Vista. De frente à portaria da Associação do Servidor Público Municipal ali. Então, a gente vai estar ali nesse horário esperando todo mundo que quiser participar. Mas venham, venham fazer essa grande diferença que a gente realmente precisa de todo mundo ali se unir. É um dia diferente, tá? Você também está convidada, tá? Pode chegar lá e participar que será bem-vindo. Com certeza, maravilha. É um evento, um belo evento, né? E aí está feito o convite para todo mundo participar aí da Carreata da Solidariedade. Muito obrigada, Hamilton, pela sua presença aqui hoje, né? E agora, depois, a gente vai contar como é que foi o evento, né? Mostrar aqui. Com certeza. Tem a prestação de conta depois, né? É, com certeza. Tem a prestação de conta, né? Tem esse trabalho, não é só arrecadar, né? Arrecadar e mostrar realmente depois aonde vai ser entregue esses alimentos. Maravilha. Vamos mostrar tudo aqui. Obrigada, Milton. Nós que agradecemos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.